São tempos de inexistência consciente, ser invisível e negar-se a possibilidade de ser sombra em outro olhar, anular-se em silêncio para viver, viver plenamente, não existindo, na razão que não me quer. São tempos em que a urgência ficou no ontem. A possibilidade plena de quem somos é sempre a possibilidade de nos encontrarmos nesse vazio objeto existencial. Quem não fala, não pode ser com essa situação. Viver em fragmento é melhor que inexistir no vazio pleno. São tempos de inexistência consciente para que internamente se viva plenamente. Calar-se é estratégia de sobrevivência. Não se enfrenta o que se tem plena existência. Não se enfrenta o que se tem. Não se enfrenta o que se enfrenta. E aí Legenda Adriana Zanotto